É o bai Nosso corpo se encaixa Ela é meu número, bebê me chama de V Bani te deixa molhada Isso me hidrata, tira calcinha pra mim Uma leva na tua casa, foda na sala Mas hoje eu tô por aí Desculpa, mas é verdade Me chupa e fala de mim, ela fala de mim Diz que eu tô valendo nada Cara de caf, mas me quer mesmo assim Digo que não tá errada Vida que eu levo, tá que não deixa mentir A quem já foi meu presente Hoje é passado, liga e quer passar aqui Lindo, hoje eu tô ocupado Infelizmente essa roupa vai ter que vestir Você nem me segue mais É o melhor que tu faz, mas tua amiga reagiu Sei que me assiste de um fake Quer saber mais, abre um jogo pra mim A quem me viu, quem me vê Quer me ter só pra ela, baby juro Quem me dera, pra tu eu trouxe a surpresa Papo, doce, sobremesa Principal pra todo dia Principal pra todo dia Principal pra todo dia Principal pra todo dia Flexões de bom dia Reflexos desse dia Um tempo que não me via Logo essas ruas vazias Manos com saudade desse pistão Tempo pra minha sobreria Logo essa minha correria Baby juro quem me dera Baby juro quem diria Jogo alto nessa guerra Jogo sujo dessa era Fuga de face é preta Chama risco de pussy Bright city, o bora Ela veio pra me assistir Repara Vem me olhando com essa cara de safado Você quer meu pássaro? Você quer meu pássaro? Mas não tô valendo nada Olha só Olha só pra minha cara Olha só Cara de caf Nosso corpo se encaixa Você quer meu pássaro? Mas não tô valendo nada Body te deixa molhada Você quer meu pássaro? Mas não tô valendo nada Me chupa e fala de mim Ela fala de mim Tira a calcinha pra mim Deixa o bê fala de mim Você quer meu pássaro? Mas não tô valendo nada Nosso corpo se encaixa Ela é meu número Baby me chama de vítima Body te deixa molhada Isso me hidrata Tira a calcinha pra mim Mortei fã na tua casa Foda na sala Mas eu juro por aí